Vou pegar aqui o blush com o pincelzinho, vou pegar um tonzinho mais rosinha do meio, tá? Vou dar aqui uma boquinha de cheiro a peido, ó. Só dando umas batidinhas aqui, bem nesse, ó. Só dando umas batidinhas, bem São João, assim, ó. São João por quê? Porque a pele ainda tá úmida. Então, pra isso aqui grudar e me dar o melhor resultado, a gente já vai lá, ó, no contorninho, já dá a batidinha. Tá vendo? E aí, eu já pego aqui a esponjinha e já volto lá, opa, já volto lá no polimento. Ó. Já volto lá polindo, ó. Tudo isso aqui, por isso que eu disse, bota igual ali em São João, porque não tem problema, que isso aqui vai suavizar, entendesse? Tchau, 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 t